O que é a reflexão de Mateus? Vamos lá, pessoal. O que é a reflexão de Mateus? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Bom, pessoal, eu gostaria de focar aqui em dois pontos desses versículos que nós lemos, em especial, que é o seguinte. O primeiro, pessoal, é em relação a como orar. Aqui em Mateus 6, nós temos aqui várias dicas de como orar em versículos que eu não li para vocês aqui anteriores a este. E eu gostaria de focar, em primeiro lugar, nessa parte aqui das repetições. Vejam só como Jesus diz claramente que nós não devemos ficar orando, repetindo, repetindo, repetindo. Muitas vezes, pessoal, é triste dizer, mas repetindo até sem consciência o que se está repetindo. Muitas vezes, até já se está cansado, exausto, muitas vezes de um dia de serviço. E a pessoa se coloca em muitas repetições da oração, que Jesus está alertando aqui que seria desnecessário, pessoal. Olha o que diz aqui, então, em Mateus 6, no versículo 7 e 8. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. E no versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Então, pessoal, Jesus aqui está nos alertando, está nos ensinando, com muito carinho, com muito amor, que nós devemos fazer uma oração com naturalidade, pessoal, com honestidade. É como se nós estivéssemos conversando diretamente com Deus. Porque, realmente, na oração, nós estamos conversando diretamente com Deus. Deus está nos ouvindo, pessoal. Quando nós estamos orando, Deus está nos ouvindo. Quando você conversa com alguém, ou alguém conversa com você, você acha, por exemplo, vamos começar, agradável que alguém fique repetindo uma coisa que já disse, repetindo, repetindo, repetindo. É uma coisa sem sentido. Você vai falar, olha, você já me falou na primeira vez que você falou, já entendi. Vamos ver, então, né? Você, como ser humano, falaria isso, né? Por que você pensa que nosso Papai Celestial, que está no céu, seria diferente, não é verdade? Então, eu estou vendo aqui, nesses versículos de Jesus, né? Jesus está nos ensinando claramente que nós devemos orar com naturalidade. E mais do que isso, pessoal, com consciência das frases que nós estamos pronunciando. O Pai Nosso é uma oração que Jesus nos ensinou, que é uma oração que é tão importante para a gente, pessoal. Eu procuro rezar o Pai Nosso antes de dormir e também rezo o Pai Nosso ao acordar, pessoal. E Jesus está nos dizendo aqui, então, logo no princípio, para nós, quando rezarmos, não usarmos divãs repetições, mas fazermos uma oração de maneira clara e com consciência. E a outra parte que eu gostaria de frisar desta nossa reflexão de hoje, é aqui o versículo 12, que diz assim, E mais para frente no versículo 14 Então, voltando aqui no versículo 12 Então, pessoal, esse trechinho do nosso tão conhecido oração do Pai Nosso, quando nós recitamos esse trecho, nós estamos pedindo para Deus perdoar as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos pecados que nós cometemos naquele dia, pessoal. Veja só, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pessoal, ao final de cada dia, eu tenho certeza que se você parar, puder parar para fazer uma reflexão, você vai ver quantos erros a gente acabou cometendo, você acabou cometendo. Todos nós, quando fazemos uma reflexão ao fim do dia, se fizermos, vamos verificar que fizemos muitos pequenos erros, muitas vezes, pessoal, até grandes erros, grandes pecados, ou pequenos, ou médios, ou grandes pecados, não importa o tamanho, mas nós, todos os dias, pessoal, fazemos erros. Se você fizer uma reflexão honesta, com sinceridade, você vai verificar que todos nós cometemos diariamente muitos erros, pessoal. Olha, pessoal, tudo isso que eu estou dizendo aqui é para você fazer uma reflexão para você, tá? É uma reflexão para você. Para Deus, nós não vamos prestar contas dos erros do próximo, pessoal. Nós só vamos prestar contas para nosso Papai do Céu, sobre nós mesmos. Com o outro, pessoal, nós temos que ter compaixão, perdão, como isso, com esse trecho mesmo que nós estamos comentando aqui hoje. Então, toda reflexão que nós estamos fazendo aqui, para que ela seja útil, proveitosa para você, é preciso que você faça essa reflexão aplicando a você mesmo, tá certo? Porque nós responderemos a Deus pelos nossos atos, não pelos atos do próximo. Nós respondemos a Deus pelos nossos atos. Por isso importa que nós nos corrijamos e procuremos ser melhores a cada dia, tá certo? Então, esse trecho diz assim, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, ao proferir esse trecho do Pai Nosso, nós estamos pedindo perdão para Deus e estamos também já dizendo a Deus que nós estamos perdoando aqueles que erraram contra nós, que cometeram erros contra nós, pecados contra nós, pessoal. Veja só, o que diz mais adiante um pouquinho, no versículo 14, O que diz Jesus? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, veja só, Jesus está dizendo claramente, se nós não perdoarmos a quem nos trouxe algum mal, algum problema, nosso Papai do Céu Celestial também não nos perdoará. Somente se nós perdoarmos, poderemos estar aptos a receber o perdão de Deus. Se nós não perdoarmos, nós também não receberemos o perdão de Deus. Olha o que diz no versículo 15, Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, nesses versículos 14 e 15, Jesus está dizendo de maneira muito simples, muito clara, que os nossos pecados que nós cometemos a todo instante, pessoal, a todo instante, poderão ser perdoados, se nós também perdoarmos, os erros que a todo instante também cometem, pessoal, conosco, à nossa volta. Essa é uma reflexão da máxima importância, porque a falta de perdão, pessoal, como nós verificamos, leva a problemas terríveis. A falta de perdão leva a pessoa a, por exemplo, nutrir ódio, nutrir um mau sentimento pela outra pessoa, nutrir raiva. Muitas vezes, pessoal, até desejo de vingança. Olha como que as coisas vão subindo degraus em relação ao erro, pessoal. Ou melhor, descendo degraus, talvez fosse a expressão mais apropriada. Como a falta de perdão traz um monte de problemas terríveis, pessoal, que podem tomar uma proporção enorme, seja na nossa família, com os amigos, no nosso ambiente de trabalho, pessoal. Então, nós, como seres humanos, cometemos muitos erros. Nosso Papai do Céu sabe disso, pessoal. E nós temos que tomar consciência disso. Então, é muito importante para que, quando a gente reze o Pai Nosso, a gente está pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, tenhamos consciência de que Deus só vai promover o nosso perdão se nós também estivermos perdoando aqueles que nos causaram algum problema. Eu vou dizer uma palavra aqui, pessoal, assim, bem direta. Veja só. Nós somos algum tipo de super-herói? Você é algum tipo de super-herói que nunca erra, nunca comete nenhum erro? Muitas vezes, pessoal, a gente faz uma ideia da gente mesmo, que a gente é muito bom, que a gente é o tal. Mas, se você fizer uma reflexão, você vai ver que você comete muitos erros. Eu vejo que eu cometo muitos erros. Seja nas palavras ditas em hora errada, falar quando não devia falar, ou não falar quando deveria falar, um tom de voz errado, uma palavra inoportuna, uma observação que não precisava ser feita, que causa o outro ficar consternado, uma palavra ríspida. Quando nós chegamos, infelizmente, é um ponto que nós... Isso já é um pecado, né? Como numa outra reflexão que eu fiz aqui, nós devemos ser mansos, né? Devemos ser civilizados também, como orientação de Jesus. E assim vai, pessoal. A gente comete muitos erros durante o dia, muitos, infindáveis. Tratar, por exemplo, de assuntos desagradáveis durante as refeições, onde nós mesmos atrapalhamos a nossa saúde, atrapalhamos a saúde de quem está comendo junto com a gente. Enfim, pessoal, olha, se você for fazer uma reflexão, a gente vai ver que a gente tem muito erro. Pessoal, também estou dizendo isso para vocês, mas não é para vocês também se amassarem, e falarem, nossa, eu não presto, então, eu só cometo erros. Não, não é isso. A gente comete erros, e está aprendendo, e está buscando se aperfeiçoar, né? Não gostaria, pelo amor de Deus, que nessa reflexão, você venha a pensar, digamos, mal de si mesmo. Não seria um absurdo tudo isso, pessoal. Jesus disse em outras passagens, né? Vinde após mim, porque o meu julgo é leve, né? Alguma coisa mais ou menos assim, não estou citando aqui os versículos exatos, quando Jesus diz isso, porque aqueles fariseus, eles passavam a imagem de que eles eram bons, perfeitos, andavam todos engomados, né? Mas, na verdade, eram muitos pecadores, né? E Jesus disse, olha, o fardo que eles põem nas vossas costas, eles não se atrevem a mexer nem com o dedo. Mais ou menos assim está escrito nas palavras de Jesus, pessoal. O fardo que os fariseus colocam nas suas costas, eles nem se atrevem a mexer com o dedo. O que Jesus estava dizendo nisso, né? Que os fariseus falavam para as pessoas serem boas, mas eles mesmos eram terríveis, né? Na verdade, Jesus estava naquele outro trecho, que a gente pode fazer uma reflexão algum dia desse, se Deus quiser. Jesus estava dizendo para os discípulos, para quem estava junto dele, de que Jesus não julgava as pessoas, né? Então, naquele mesmo trecho também, Jesus diz na sequência, mas também, em verdade, e vos digo, se vós tereis que serdes muito melhor do que aqueles fariseus dizem para vocês, para que vocês possam entrar no reino dos céus. Então, Jesus, ao dizer aquilo, estava dizendo que nós temos que procurar nos corrigirmos, né, pessoal? Nós temos que procurar e ir nos aperfeiçoando, ir nos lapidando, não é verdade? Se a gente cometer algum erro, algum pecado, devemos pedir perdão até diretamente para a pessoa a quem nós, porventura, tenhamos ofendido, magoado, causado algum prejuízo. Devemos buscar reparar o nosso erro. Se causamos algum prejuízo, devemos buscar repor a perda que a pessoa teve, o que nós tenhamos causado a alguém, pessoal. E também, inversamente, caso tenhamos sido lesados, que é justamente o trecho de hoje que nós estamos comentando aqui, nós temos que praticar a compaixão, o perdão. Olha aqui, olha. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós temos muitos erros, pessoal, diariamente, fazemos muitos erros. Precisamos muito do perdão de Deus até nós nos aperfeiçoarmos. Nossa, quanto tempo ainda vai, pessoal? Então, nós temos que, se alguém cometeu algum erro com a gente, nós temos que ter compaixão, perdão. É isso que Jesus está aqui nos ensinando nesse trecho, pessoal. E perdona-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma instrução de Jesus, pessoal, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa construir uma família nossa que nós convivemos com paz, com alegria, para que nós possamos realmente entrar no reino de Deus, pessoal. Nós não temos outro caminho a não ser seguir as coisas que Jesus nos ensina, pessoal. Veja só que a gente tentar, se alguém fizer o contrário disso, nós teremos muita dor, muito sofrimento. É o que nós estamos vendo hoje em dia, pessoal. vejam como o mundo sofre com tantas os revides, não é verdade? Fulano fez isso, ah, ali vai o troco para ele, não é verdade? O pessoal pensa isso, não é? Mas não, Jesus vem ensinar o contrário disso, pessoal. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nós estamos cobertos de pecados, pessoal, todos nós, e precisamos muito do perdão de Deus. Diariamente precisamos do perdão de Deus. e Deus só nos considerar nos concederá esse perdão, pessoal, se nós também perdoarmos ao nosso próximo, se nós tivermos compaixão com o nosso próximo. Como eu estava dizendo naquela hora, não sei se eu concluí, nós não somos nenhum super-herói, pessoal, que nunca erramos. E o outro também não é nenhum super-herói que nunca erra. Certamente o próximo vai cometer algum erro com você. É uma coisa que não dá para evitar, pessoal, até as pessoas se aperfeiçoarem, até nós nos aperfeiçoarmos. Nós não somos ainda super-heróis perfeitos que não cometemos nenhum erro. Nós precisamos perdoar o próximo, porque nós também erramos muito, pessoal. Está certo? Então, pessoal, fica aí essa mensagem de hoje, está certo? Essas palavras tão lindas que Jesus nos ensina, pessoal. Jesus nos ensina com amor, pessoal. Vejam só como, apenas para comparação, aqueles fariseus eram, assim, digamos, uma coisa seca, grosseira, com quem eles falavam. E vejam que Jesus nos chega como um amigo, um amor. Vejam como cada palavra que Jesus fala, pessoal, é com carinho, é com amor. Não é uma palavra agressiva contra nós. é uma palavra que a gente se derrete diante dela, pessoal, de tão carinhosa, de tão amorosa, de tão perfeita, pessoal. Não dá para você tirar nem acrescentar nada nas frases que Jesus fala. Olha que frase perfeita. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não dá para ser melhor que isso, né, pessoal? Olha como Jesus tem amor, manifesta o amor que Deus tem por nós, que Deus é capaz de nos perdoar, mas é preciso que nós também executemos a nossa parte como? Perdoando também aqueles que nos causam ou nos causaram algum problema, pessoal. Olha o versículo e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vejam como Jesus, pessoal, ensinava e ensina a todos nós o ingrediente mágico, o amor, pessoal, como ele tem carinho, como ele nos ama, pessoal, tá certo? Então, pessoal, fica aí esta reflexão que eu até recomendo que você consulte você mesmo na sua Bíblia, no Novo Testamento. O Novo Testamento, pessoal, a Bíblia tem o Antigo Testamento que é antes de Jesus vim e o Novo Testamento que é após Jesus vim. Eu gosto muito de recomendar que as pessoas leiam em especial o Novo Testamento, pessoal. É claro que a Bíblia inteira é excelente e você deve ler a Bíblia inteira, pelo amor de Deus, mas eu recomendaria muito que você lesse em especial o Novo Testamento porque Jesus, quando ele veio, ele fez o seu sacrifício, pessoal, levando consigo os nossos pecados, ocorreu uma coisa que o povo que estava antes do Antigo Testamento não tinha, tá certo? Nós estamos com esse benefício e vejam como tudo que Jesus diz é com tanto carinho, com tanto amor e tudo que Jesus fala traz a ordem, traz a paz para o mundo, né? Tá certo? Então, fica essa recomendação também para que você leia este trecho que a gente comentou hoje, faça uma reflexão você mesmo com a sua família, se você é um casal, se você tem filhos, né? Faça uma reflexão com seus filhos, leia para eles, peça para eles lerem para vocês esse que nós lemos hoje que foi em Mateus 6, versículo 6 a 15, né? Mateus capítulo 6, versículo 6 a 15, complementem a reflexão, façam vocês mesmo uma reflexão sobre isso para que vocês possam fazer o melhor proveito e o maior proveito das palavras de Jesus para que tudo vá bem na sua casa pessoal e no seu bairro e na sua cidade e no seu país e no nosso planeta, não é verdade? Nós estamos, o mundo inteiro precisa das palavras, o mundo inteiro está sedento por uma solução para os problemas pessoal e a solução já nos foi dada através de Jesus dos seus ensinamentos que são tão simples, tão claros e com um ingrediente mágico que nós temos tanta falta pessoal, com amor, porque Jesus tem amor por nós e nos ensina com amor, com carinho, tá certo pessoal? Então fica aí esta mensagem para vocês, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos e até a próxima pessoa. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brena. Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e, quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br 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 Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome Nilson Antônio Brena e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro, Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim Nilson Antônio Brena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brena mais uma vez meu muito obrigado e aí eu sou o biólogo brasileiro e aí eu sou o biólogo brasileiro